O principal problema que nós enfrentamos não é a falta de lei, é o fato das pessoas não denunciarem o fato das pessoas que são vítimas terem vergonha de falar ou terem medo de falar. Nós precisamos conscientizar a sociedade brasileira de que as informações têm que chegar ao poder público, porque sem essas informações nós não temos como abrir inquéritos, não temos como investigar, não temos como punir aqueles que praticam esse tipo de violência contra seres humanos. Por que lançar o plano neste momento, ministro? Houve um aumento no tráfico de pessoas? Veja, na medida em que se exauriu o primeiro plano, era natural que nós elaborássemos o segundo plano. Isso foi feito através de um amplo debate com a sociedade civil e no momento em que nós já íamos apresentar o segundo plano, essa questão foi colocada em pauta na sociedade brasileira. Hoje a sociedade brasileira discute o tráfico de pessoas, então houve um feliz casamento, ou seja, no momento em que nós concluímos o trabalho para o segundo plano, esse tema foi pautado pelos meios de comunicação. E claro, nós temos que aproveitar também esse momento, essa feliz coincidência, para colocarmos esse plano ao conhecimento da sociedade e fazer com que a sociedade se conscientize e que todos nós que temos a responsabilidade governamental estejamos juntos para enfrentar esse crime que é terrível em todo o mundo e gravíssimo também, lamentavelmente, no Brasil. Quais foram os principais resultados do primeiro plano? Olha, nós tivemos importantes medidas tomadas no primeiro plano, com a abertura de postos de atendimento, com a abertura de inquéritos, com a criação de um sistema de proteção às vítimas, mas eu acho que esse primeiro passo tem que ser colocado adiante. Nós vamos agora, com o segundo plano, abrir mais postos, intensificar atividades, propiciar que a base que foi dada pelo primeiro plano seja agora ampliada, de maneira a enfrentarmos ainda com mais vigor e com mais eficiência essa prática criminosa. Qual a preocupação é com as fronteiras? Oi? A preocupação maior é com as fronteiras? As fronteiras são uma grande preocupação, tá certo? As fronteiras representam uma situação que cada vez mais o governo federal tem buscado melhorar e aperfeiçoar a fiscalização. Nós temos 16 mil quilômetros de fronteira seca, temos mais de 8 mil quilômetros de fronteira marítima. É fundamental que nós ampliemos, portanto, os postos de atendimento, a fiscalização das fronteiras e, portanto, esse plano de enfrentamento ao tráfico de pessoas se casa perfeitamente com o plano de fronteiras que nós temos desenvolvido em conjunto com o Ministério da Defesa e com outros ministérios. Como explicar o tema da tipificação do crime? Porque hoje é crime, tráfico para exploração sexual. Hoje você tem a tipificação do tráfico de pessoas, mas vinculado à exploração sexual. E o tráfico de pessoas hoje assume uma amplitude maior do que a exploração sexual. Então a ideia é modificar a lei para que nós possamos ter uma abrangência da tipificação maior e, claro, estarmos instrumentalizados legalmente para fazer esse enfrentamento. Nós já estamos fazendo um diálogo com a Câmara, com o Senado. A nossa ideia é fazer um apelo ao presidente do Senado Federal e da Câmara dos Deputados para que nós possamos ter uma tramitação rápida nesse projeto, aproveitando esse momento do lançamento do plano, para que cada vez mais nós fiquemos instrumentalizados, inclusive do ponto de vista normativo, para nossas ações. É isso que explica o número de processos e de presos menor que o número de inquéritos apresentados? Eu acredito que nós temos um bom número de inquéritos e um bom número de presos, mas é muito pequeno ainda em face da gravidade do problema que nós temos ciência. Por que isso acontece? Porque as pessoas não denunciam. Ele é um crime subterrâneo, ele é um crime que as pessoas escondem, têm vergonha de falar ou têm medo de falar. Eu acredito que com esse movimento, com esse novo plano, com a conscientização da sociedade, com a participação ativa das pessoas, eu acho que nós vamos superar esse problema. Esse crime tem que deixar de ser subterrâneo para que nós possamos melhor combatê-lo. Obrigada, galera. Menina, qual é a importância? Tem alguma região que está mais concentrada nesse tipo de problema aqui no país? Não. A última que nós fizemos foi desbaratar no norte do país. E a gravidade é que ela é regional, e regional ela atinge todas as regiões do país. E as mulheres traficadas e crianças nessa última eram do sul do país, o lugar de origem. Então, e foram traficadas por norte. Não há como dizer que, e nem se pode dizer que tem, no nordeste é mais, no sul é mais, não. É uma situação, um crime que percorre todo o país, infelizmente. As mulheres são as maiores vítimas? Sim, sem dúvida, mulheres e crianças, as maiores vítimas. Qual é a importância do 180, do Disque 100? O 180, o Disque 100 são fundamentais, porque através do 180 e das ligações ao 180 e ao Disque 100, é que nós começamos o processo de desbarateamento das quadrilhas e as prisões. Então, eu tenho chamado, insistido, para as pessoas, a população brasileira, denunciar. E a denúncia pode ser anônima. O nosso marco legal, que é a Lei Maria da Penha, permite a denúncia anônima. Internacional, sobretudo internacional, porque elas são traficadas, aliciadas, seduzidas, levadas com promessas de melhoria de vida e vão para os países. Os países onde realmente tem mais é Portugal, Espanha e Itália. Mas nós recebemos de outros países também. Como que as mulheres forem desconfiar desse tráfico de pessoas? Às vezes, elas são iludidas pela essa proposta. A ignorância ainda é um grande problema. Eu acho que a falta de informação e a falta de informação de ter convicção que o governo tem políticas que as protege. Então, essa é a primeira coisa. A informação sobre o Disque 180, o Disque 180 e o Disque 100 são fundamentais. E como a mulher pode? Por exemplo, se você é perseguida, se você é olhada, se você é insistentemente, você tem que desconfiar. Agora, não dá para colocar uma regra, porque se dão de formas diferenciadas. Então, eu quero dizer que os aliciadores, os traficantes, são pessoas, inclusive, muito próximas da vítima. Não são pessoas estranhas. Isso é um perfil que nós temos diagnosticado, identificado estatisticamente. São pessoas até da família. O ministro está pronto. O ministro está dando um tratamento igual às pessoas que são traficadas de fora para o Brasil, como os bolivianos, uruguaios, paraguaios. Vai ser dado um tratamento igual às pessoas de fora, que são traficadas para o Brasil, como bolivianos, uruguaios, paraguaios. Sim, explicando as leis, os marcos legais de cada país, sim. Ministro, em relação a esses números, o 180, vai haver uma internacionalização disso? Já é possível ligar direto de um... Não, vai haver, haverá sim, uma internacionalização até o fim do ano. Antes do final do ano, até o fim do semestre, seguramente nós temos uma internacionalização e uma configuração, um desenho de disque, onde logo que atende o telefone, é acionado perfeitamente para o serviço de acolhimento. Em relação aos números, na Espanha tem um, na Itália tem outro e na Espanha tem outro, o que dificulta. Mas nós teremos até final do semestre, junho, um número só internacional, gratuito, como é até então, e explicações. Se for Espanha, diz que um ou dois, assim, muito mais fácil, fácil de acesso. O que nós precisamos é facilitar o acesso. A senhora falou que o local de Espanha e Itália, no material que está dizendo que os países onde mais brasileiros e brasileiras foram vítimas foi o Suriname. Por que o Suriname? O material que está aqui diz que o país que mais foram encontrados casos foi no Suriname. Esse dado é do Ministério da Justiça. Esse dado, é, ele é do Ministério da Justiça, do Itamaraty, do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores. É porque já vem há mais tempo acompanhando lá. Não tem uma explicação por que o Suriname. Porque, veja, o que eu quero colocar para vocês, como nós temos dito insistentemente, por ser um crime invisível, um crime silencioso, e um crime que até há muito tempo, há um tempo atrás, estava debaixo do tapete, e é um crime que tem que ser visibilizado, tem que ser mostrado. Então, qualquer número, por exemplo, do Suriname, era um número assustador. E é um número assustador. Mas agora se torna mais assustador ainda, porque tem vários países. Tem vários países. Beleza, obrigada. Ministra, como é que essas ações do novo plano devem, de fato, sair do papel mesmo? As ações, elas já estão, muitas delas em curso, na medida que nós temos núcleos especializados e postos especializados. Em 2006, quando foi lançada a política nacional, nós não tínhamos nada estruturado no país. Hoje, nós temos, além de uma consciência maior, os meios de comunicação, novela, noticiário, nós também temos uma estrutura mais forte. O trabalho da Polícia Federal, a organização dos núcleos de direitos humanos dentro da Polícia Federal tem dado um impulso muito importante. A própria Polícia Rodoviária Federal tem tido cada vez mais uma atenção também nas estradas brasileiras. O que é fundamental, porque a gente pensa no tráfico no cenário internacional, mas nós temos que estar atentos dentro do próprio Brasil. Um tráfico que é feito com entrepostos, com aliciadores e com pessoas que acabam alojando no meio das estradas, nos caminhos do Brasil, para a exploração sexual, para o trabalho escravo, para diferentes formas de exploração. Então, nós vamos fortalecer o que já existe e vamos seguir ampliando as políticas. Isso significa uma atenção, além da criança e adolescente e das mulheres, que é uma atenção que nós já estamos tendo no Brasil com o Disque 180 e com o Disque 100, hoje nós estamos atentos também à situação de populações vulneráveis, como a comunidade LGBT, os transexuais, travestis, pessoas que estão vulneráveis, especialmente para fins da exploração sexual, tanto dentro do território quanto fora. E o trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão, questão dos migrantes, pessoas não só que saem do Brasil ou brasileiros que são traficados, mas pessoas que vêm de outros países para cá. Porque o Brasil não quer nem que o seu povo seja traficado e explorado e também não quer ser lugar da exploração de imigrantes, de pessoas, irmãos nossos latino-americanos ou africanos que sejam trazidos para cá para serem explorados em trabalho análogo à escravidão. Esse é o basta do Brasil. E nós temos que trabalhar todos juntos contra o tráfico de seres humanos. A ideia de lutar numa última, uma única legislação, a questão das mulheres, da comunidade LGBT, das minorias e do trabalho escravo, conseguir fazer uma legislação que trate dessas três situações? Essa é a ideia orientada pelo que fala o protocolo de Palermo, que o Brasil é participante. Então, o Brasil tem responsabilidades internacionais e está trazendo para a sua legislação interna essa noção mais ampla do tráfico de seres humanos. Na década, em 2005, quando nós modificamos, depois em 2009, a legislação brasileira sobre os crimes contra a exploração sexual, nós legislamos colocando o crime de tráfico sobre exploração sexual. Mas hoje nós temos uma percepção mais ampla e percebemos, portanto, que o tráfico para fins de mutilação, retirada de órgãos, a questão da adoção também irregular, agora em Monte Santo, na Bahia, foi isso. Aquelas crianças do interior da Bahia foram traficadas e esse tráfico que contava com agentes do Estado teve uma quadrilha que foi debelada e as crianças devolvidas para sua família. Então, nós estamos trabalhando com situações muito concretas, né? É o enfrentamento do tráfico de crianças do interior do Brasil para fins de adoção. São as meninas e mulheres que saíram do Pará na semana passada e foram devolvidas de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. São as mulheres que voltaram da Espanha. No Pará também nós tínhamos uma travesti que tinha sido traficada e o tráfico age de forma terrível. Ele escraviza a pessoa, ele massacra a pessoa. Já retirado o território, o começo do aliciamento nós já percebemos. É aquela forma de sedução, é a promessa de que vai ganhar muito dinheiro. São formas para pessoas que estão sem esperança no seu lugar. E quando essa pessoa é levada para outro lugar, ela não conta com ninguém. A quem é que ela vai gritar socorro? Então, por isso que a denúncia é fundamental. Denunciar, levar o conhecimento das autoridades é fundamental, porque a pessoa que está traficada, ela está sendo destruída. Ela muitas vezes não terá quem pedir ajuda. Então, apoiar essa pessoa é fundamental em cada momento no Brasil e no exterior. E, ministro, o que o Congresso pode fazer para ajudar nesse plano de enfrentamento ao tráfico de pessoas? O que vocês esperam dos parlamentares? Os parlamentares estão fazendo a sua parte com as duas CPIs. Concluída a CPI do Senado, entregou um projeto de lei que nós estamos considerando prioritário. Vamos analisar, como disse o ministro José Eduardo Cardoso. E também a CPI que está em atuação na Câmara dos Deputados, ela está dando a sua contribuição também. Indo a campo, verificando os casos e trazendo o nosso conhecimento. O que você dá capacitação além dos profissionais de segurança pública? Além dos profissionais de segurança pública, a SDH está responsável pela capacitação dos conselhos tutelares do Brasil, particularmente nas áreas de fronteira e em áreas mais vulneráveis, porque esse mapa do tráfico nós já temos. E este mapa revela quem faz o tráfico de seres humanos no Brasil. São criminosos que não podem ficar impunes. redes com conexões internacionais, isso o Ministério da Justiça está muito atento. Nós cuidamos das pessoas e o Ministério da Justiça cuida com muita determinação de não permitir a ação criminosa no Brasil. Não pode ficar impune e não ficará. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E aí